Eu tenho essa Alexa há mais de dois anos e eu automatizei praticamente tudo aqui em casa. Alexa, ligar a luz do quarto. Tudo bem. Alexa, botar a luz do quarto em azul. Tudo bem. Alexa, ligar a televisão. Tudo bem. Alexa, ligar o computador. Tudo bem. Alexa, ligar o ar. Tudo bem. Alexa, botar o ar em 22 graus. O ar condicionado está no fundo e ligar em 22. Alexa, desligar a televisão. Tudo bem. Alexa, eu te amo. Obrigada. Obrigada. Obrigado.